Combate, combate esse, a memoria peso combinado, inclusive a própria luta será uma luta de apresentação. A colega de 37 anos de idade, representando a cidade de Nibibé e Academia, Joker Team. Senhoras e senhores, convidamos, Luiz Bilabé. Senhoras e senhores, convidamos. 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 O que é isso? E o seu adversário, representando a cidade de Contagem e Academia Shaolinchi, senhoras e senhores, recebam Jorge Deleu. O que é isso? 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 Muito bem, senhoras e senhores. O resultado oficial do combate é... Empate! Vamos dar uma salva de palmas para esses guerreiros. E também parabenizar o evento por essa oportunidade. Muito bom! Muito bom! Parabéns aos atletas! Obrigado! Nos senhores!